Já era fi, já era. Algema-se. Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-Next Gameplays, estamos de volta no GTA V E hoje a gente vai estar trabalhando aí de PRF Que foi o que me pediram em um vídeo atrás aí que eu coloquei De GTA V Me pediram com a PRF Então hoje a gente vai de PRF Vamos lá parceiro, adianta aí do nosso lado Beleza, estamos usando o modzinho ELS aí, né? Vamos ver então como que ele se comporta, né? Então vamos lá Vamos lá iniciando nossa patrulha Já peguei esse DP aqui que a gente vai começar bem próximo à praia Deixa eu testar um negócio Ó Top 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 Então vamos de PRF aí pra vocês Parceirões aqui dentro Vixi, o outro tá ali dentro do banco É... VTR muito linda, velho Eu curti muito essa Frontier Uma Frontier? Isso, uma Frontier Curti muito ela, velho Da PRF Achei muito perfeita, velho Olha É... Ela tava incompatível com o ELS aí do GTA V O... O... O mano Carlos Mariana aí Quem não conhece Só... Dá uma pesquisada aí no... No YouTube Apesar, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição Aí quem não conhece Só tá indo lá, velho Canal muito bom Opa Tem algum carro ali Atitude Suspeita Ali na frente Vamos lá abordar, ó Tão vendo o pontinho? Aquele lá na frente Vamos abordar ele Serviço da PRF, né? Então hoje, pessoal Vai ser mais fiscalizações Vamos ver Claro Se pagar alguma ocorrência aí Que precise da gente Nós vamos ir até lá Mas o foco mais é só Abordagens Vamos lá Esse carro aqui da frente Isso Ele mesmo Mandar ele encostar aqui Vamos ver se ele vai parar, né? Aí Deu sinal Opa Já vai parando assim, velho Como que você vai parando assim? Para lá na frente Não na contramão, sua anta Nossa O que esse louco vai fazer, velho? Olha, pessoal Olha só que loucura Ué, 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 ué Mandar ele encostar Aí Agora ainda encostou direito Acho que foi algum bug Bom, vamos checar já a placa aqui do Do veículo do Do rapaz Uma cavalcade De placa Sexto, oitavo Bravo Fox, Golf Sétimo, quarto, segundo Copom Passa aí pra gente Ó, não consta nada aí o veículo Pessoal, tá dando umas travadas Eu acho que é o Bandcamp Porque eu tô tendo que gravar com o Bandcamp Porque meu Shadowplay eu não sei porquê Mas ele bugou Não quer abrir Então eu vou gravar aí com o Bandcamp hoje Beleza? Ele tá dando um... parece uns bugzinho aí Vamos checar aqui Lá, senhora Habilitação de documento aí Por gentileza Senhora não Zon, rapaz Bom, vamos checar aqui É... Mario Mario Castellano Sai aí pra gente Copom Mario Castellano Censa válida Ele não tem passagem pela polícia É estranho aí Deixa eu... Vou copiar de novo essa placa aqui Só pra... Pra gente... Ter certeza, né? Vamos passar de novo Sexto, oitavo Bravo Fox Golf Sétimo, quarto, segundo Passar de novo Só pra ver aí Mario Castellano É, tá tudo certo aqui com ele Não sei porquê o... Estava marcado, né? Vão voltar Liberando ele aqui Senhor, dirije aí com... Com cuidado Nossa, senhores Oh, oh, oh Mas vamos continuar Nossa patrulha Tá, quando... Opa, tá tendo algum B.O. ali, ó Tá vendo lá na frente, lá, pessoal? Lá na frente Pá, parece ser um assalto, velho Olha o cara com a mão pra cima Para, para, para Para, para, para Vai, 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 vai Perdeu, 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 perdeu Opa Sai, 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 sai Fora Caramba, velho Sei de onde esse cara foi pegar Eu tomei um extintor, velho Olha só Tava armado Ainda bem que eu vi de longe, velho Caramba, ele já levei uns tiros, ó Quase Passou Deixa eu desligar aqui O sirene Aqui, Steve's Vamos chamar o IML aqui Vou ter que chamar Caramba, velho Tá dando umas travadas esquisitas, hein É normal Pessoa já foi andando pra lá Eu nem vou ir atrás da, da vítima aí Do, do ocorrido Cuidado Nossa, velho Aí, vai levar tiro Seus trouxas Apesar que é Como é bug do jogo Não vai Ok, parceiro Do outro lado, filho Do outro lado Ué Caramba Continua a patrulha aí Vai, tá caindo alguma ocorrência Um suicídio Parece um suicídio Tentativa de suicídio Vamos deslocar lá Grande Sonora Desert Unites respondem Vamos, 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 vamos Então vamos deslocar lá O mais rápido possível Aparentemente é uma tentativa De suicídio Ia falar um homicídio Vai, 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 vai Liberta Bora, bora, bora Ai, filha Libera, libera Bora Agora tá louco, hein, pessoal Coloquei um Um handling aí Modificado A viatura ficou meio com Molejo do GTA IV Caramba, velho Tá dando umas travadas Esquisitas, hein Bora, 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 bora Vamos, vamos E ali na esquina Ali, ó Já temos bastante viaturas Na área Estacionar aqui Vamos falar aqui É com esse rapaz Que nós temos que falar É com ele? Não, é lá na frente Vamos chamar aqui É uma mulher, hein Vixe, que uma boina Ela tá falando Alguma coisa aqui O cara Eu não sei não Onde ele tá Nossa, tô ouvindo Uns gritos, velho Vamos ver se ela vai Passar alguma Alguma coisa Não passou nada Beleza Primeiro nós temos Que tentar Peraí O cara tá ali Em cima, velho Será? Ah, o cara lá Velho Pô E agora? Como que eu vou Convercer esse cara A não pular, velho? Como? Como? Como que eu vou fazer Pra esse cara Não pular, velho Dali Tem algum jeito De falar com ele? Mirar a arma? Agora foi ruim, pessoal O cara quer pular Se eu ficar aí embaixo Ele pular aqui Em cima de mim Bom, vou subir ali, velho Subir ali Vou arriscar, né? Bom, vamos Vamos ver aqui Vamos pegar O nosso Taser Pulou? Pulou, mãe Cara, tu pensou Dar um tiro de Taser Nele Não, não, não Ai, 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 eu Morreu, velho Quase morreu Ele e eu Caramba, viu, velho Pessoal, o tiro de Taser Não funciona, velho Já era, já Caramba Eu achei que dava Pra mim ter negociado Com o cara, velho Achei que quer dizer Achei que o Taser Ia funcionar, né, velho O cara não imaginava Que o cara ia cair Pra pular de lá Bom, chamei uma ambulância Chamei uma IML também Porque eu acho que o cara já Já era Cadê meus parceiros? Olha eles ali Bom Já a gente retorna Vamos Retomar nosso patrulhamento Aí Vamos lá Deixa eu passar aqui Primeiro pro oficial Infelizmente Fuso ao Taser Não deu certo Morreu Morreu, não deu certo Não Tá bom Nossa, o povo Certa rápido, velho Ambulância já chegando Aí E a IML também Bom, pessoal Então vou Vou ajeitar aqui Que meus parceiros Também parece que Caíram de lá de cima E eu já retorno Aí com vocês Rapidão Bom, pessoal Tamo retomando Aí a patrulha Começou um chuvão Aqui Deixa eu desligar O painel do LS Começou uma chuva Aíada forte Agora, pessoal Falando nisso Deixa eu já Colocar aqui Meu colete Que tava ali, né Dentro da viatura E bom Vamos continuar Nossa patrulha Aí com vistas Aí indivíduos Opa Tem um Um carro suspeito Ah, já era Deixa eu desligar As luzes Da viatura Mandar esse cara Encostar Gostou Beleza Checar a placa Já aqui Certinho É um tornado De placa Oitavo Quinto Delta Hotel Quilo Ou Quebec Quebec Quarto Quarto Negativo Quarto Quarto Oito Five David Henry Queen Opa Parece que ele não pagou O seguro do carro Deixa eu ir lá checar Opa Penaltiou 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 Se você sair algum Sai 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 Encosta 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 Vai morrer Filha da mãe Nossa jogou pra cima o carro Velho Viatura de PRF fazendo um acompanhamento aí de um tornado Copom De um tornado Manda mais viaturas aí da PRF Que é sério Ó Já fechou lá na frente Nossa velho Ele jogou pra cima da viatura Vamos fazendo um acompanhamento deles aqui Tirando o pneu Opa Perdeu o controle Perdeu o controle Copom Saiu da pista Capotou 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 Nossa ainda tá pinoteando Pinoteando aí Vai voltar pro rodovia Aqui viatura Aqui tá aqui Tá aqui Vamos passar o rádio aqui Pedir um apoio Proceder Vai 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 jogou no mato Jogo no mato Vai 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 Pinoteando ainda copom Pegou rua de terra Ao lado da rodovia Vamos 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 É Zaco do Hive Hive Acho que é esse mesmo Estamos pela Zaco do Hive Hive River Sei lá como que disse vamos lá opa saiu pra onde esse cara tá indo velho nossa bateu 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 tá jogando pra senhora da viatura vai 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 tira no pneu acertei rodou rodou aí você sai da rua os caras da rua vai dar trabalho velho vai 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 desce parou 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 vou tá correndo vai 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 puxou puxou olha como essa luz dormia velho clareia bem atributado a outra cictividade atributou entra cadê o outro cara tinha corrido velho ór Pessoal, agora nessa noite aqui, ó É complicado achar o cara Pode ver que tá muito escuro, velho Até pra mim tá bem escuro Pá, acabou de ter um furto Ah, um caminhão aí Vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai E a noite, pessoal, com essa ANP aqui Ela fica desse jeito, igual a real mesmo Ela imita a real, a vida real, né, velho Bem escuro mesmo Vamos, sai, 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 sai Vamos lá tentar recuperar esse caminhão aí Uma tentativa de roubo de carga É a PRF, mas aqui nós não estamos na rodovia de asfalto, né Estamos na rua de terra, mas Esses caras costumam, como costumam roubar aí Veículo de trazer pra essas áreas aqui Difíceis de ser encontrado Então a gente costuma também Dependendo da região aí Fazer umas rondas E é o caso aí que tá acontecendo agora, né Vamos, vamos, vamos Já estamos se aproximando, hein, pessoal Como eu disse Se ninguém fechar nós A gente encosta no cara Um e cem Opa, novecentos metros Bosta, velho Incidente é com a viatura, velho Opa, ainda estamos chegando Estamos chegando Ele deve ter batido também Opa, entrou na cidade, entrou na cidade Vamos pedir Apoio já já das viaturas de área Tá vindo aqui, ó Ele tá aqui, ó Tá parado Vamos tentar recuperar esse caminhão então pro dono, hein Aqui, 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 aqui Parou Vai, 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 vai Um ficou ali Bora, 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 bora Vamos pedir o apoio da De alguma viatura de área Olha, já temos uma palha weekend ali, ó Já tá apoiando a equipe de PRF O caminhão anda bem, hein Olha Vamos tentar entregar de volta aí pro dono, né O caminhão é um produto de Volvo Vamos solicitar o apoio do Águia aí pra gente não Não ter risco de perder ele de vista Vou ter que atirar no pneu Ah, velho, ficou, tô com dó de atirar, mas Acertei Nossa, apalho e quente, velho O cara Já temos mais viaturas, já temos o Águia também em cima Vai, 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 é, não acendo, não acendo, não acendo Olha, olha a viatura ferrando a gente, vai levantar Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, sai fora, vai, 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 vai Vai, sai fora, sai fora Beleza, pessoal Prendemos aí, ó Caminhão vai ser recuperado Deixa eu tirar minha viatura daqui do caminho Vamos já tentar fazer a liberação da via Tentar fazer a liberação da via aqui Tirar essas viaturas Vamos tirar esse carro aqui também Tirar o caminhão ali que a gente já consegue O jeep do cara ali que tava causando Vamos tirar a carreta também Que aí a gente já faz a liberação da via aqui por completa, né Beleza, deixa ela aqui mesmo Vamos checar aqui o Placamento do caminhão Vamos checar aí Com certeza tem... não consta nada, velho Cada um, acho que o dono não tinha passado ainda Certinho, mas quando ele for passar nós já vamos ter recuperado o caminhão Opa, parece que tem uns... aproveitar que a gente tá dentro da cidade Vamos ali, ó, tá vendo aqueles dois pontos no mapa, pessoal? Vamos encostar lá neles, lá Parece que é alguma merda que eles estão fazendo Ó, um tá vindo aqui, ó Não sei se ele vai correr Mas vamos aqui Dar o sinal pra ele E aí Pino-te-o, vai pinotear, pinote-o, hein Pino-te-o Em... Rockford Hill Bateu, bateu já, já bateu aqui Vai, 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 vai Desce, 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 desce Rápido, rápido, rápido Desce, desce, desce Casa caiu, casa caiu Vai, sai fora Vai, vai, vai Eita, arma Arma Arma, arma, arma Já fica ligeiro, porque pode ter mais gente Parou Filha da mãe Não, pra lá, pra lá Filha da mãe, tive que matar aqui a mulher Pô, velho, tá vendo aqui, velho, o que é rio, ó, o dinheiro E parece que a outra parte tá ali ainda, velho Vai ver, velho Tá aqui atrás o outro carro Tá aqui, ó, vindo aqui, ó, esse jipe Manobrar aqui Já viu que deu ruim pro seu colega ali, né Esse daqui, ó, não vou nem fechar a porta da viatura Ah, encosta Vamos checar aqui o carro Dar aquela olhada básica no carro Bom, vamos lá começar aqui Pedi a CNH dela Vamos checar aqui na viatura Tem que ser rápido, senão não é... 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 K... Na Caterine Bronx Acho que é assim, ó Ixi, já errei o nome da mulher, velho Vou checar aqui de novo Vou checar já daqui Melhor do que eu ir lá pedir, né, o nome dela Opa, o veículo tem... Tem... Cario, hein Caterine É... Brox Isso Licença Não tem passagem pela polícia Já vamos Prender ela aqui Não vale a pena Opa Parou, 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 parou Vamos prender ela Porque ela tava com aquela outra lá Vai, 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 vai Já era, filho Já era Algema, você Joelhinho no chão, vai Joelhinho no chão E beleza, pessoal Já tô prendendo ela Então, pessoal Esse vídeo com a PRF vai ficando por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece Tá deixando aquele like Que tá se inscrevendo Então é isso aí Valeu, falou Abraço Até o próximo vídeo E fui